Era nessa residência aqui na rua Enilson Carvalho, na Pissarreira 1, que a dona do Carmo residia. Ela ficou aproximadamente uma semana trancada dentro de casa, muito debilitada, sem condições de sair. O Anderson Veloso vai mostrar aqui, ó, muito lixo, aqui um local insalubre, totalmente insalubre, onde essa idosa, ela residia sozinha aqui. Ela ficava nessa residência aqui, não podemos dizer que ela morava aqui por conta desse estado, deplorava dessa residência. Os vizinhos aqui eram quem dava alimentação devido ao estado dessa senhora, que ficava sozinha nessa residência. O senhor Luiz Vitor era uma das pessoas que ajudava aqui, era uma das pessoas que ajudava a dona do Carmo, como é conhecida. É, senhor Luiz, há quanto tempo essa senhora vivia aqui sozinha? Olha, precisamente, eu acho que deve ter uns três anos por aí assim, porque eu não sei precisamente quando foi a data que levaram a outra senhora, que era a irmã dela que morava aqui, morava aqui em outro barraco de Itaipa que tinha aí, então já faz bastante tempo que ela vive sozinha. Ela estava com uma semana que não saía de casa. Ela ficou uma semana trancada dentro de casa porque não aguentava sair para fora? Porque não aguentava sair para fora. Minha mulher dava comida a ela por um buraco que tem lá de lá na porta, às vezes por aquela armadilha lá que tem que entregava a comida para ela. Me diga uma coisa, e qual a situação dela hoje? Onde que ela se encontra? Até ontem à tarde ela estava no satélite, que minha mulher foi visitar ela lá e encontrou ela no satélite. Hoje eu não sei precisamente se foi transferido ou se ela estava lá ainda, se encontrou lá. E qual a situação que a dona do Carmo saiu daqui? Ela saiu muito, muito debilitada? Olha, na realidade ela saiu daqui sem poder caminhar. Saiu pelo braço dos outros que levaram, parece que assistente de saúde. E o pessoal que vieram, a gente chamou uma ambulância aqui para levar ela, infelizmente a ambulância isso não podia levar porque ela estava doente só das pernas. Os senhores têm conhecimento de familiares dela, se alguém a procurou? Durante o tempo, eu moro aqui há 15 anos, aqui do lado dela aqui. E tem um ano que eu sustento ela de café. Todo santo dia ela toma café e vai pegar na minha casa. Quando ela conseguia caminhar. Quando ela ficou presa e sem poder sair, minha mulher vinha trazer a comida e o café até aí. Onde ela se encontrava. Quando foi um dia que ela não conseguiu mais levantar para pegar a comida, foi onde a minha mulher com os vizinhos decidiu chamar a ambulância para saber o que tinha acontecido. A delegada Daniela Barros já está ciente do caso e agora passa a investigar esse caso de abandono contra essa idosa.